Voltei Oxe A pessoa bota passe curto Eu vou ter que deitei Arsteira Vai Puxa 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 Pega Não Eu mereci Jogo mentira Puxa 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 attending Tô aqui na bola Que cruzamento Tá pronto, vai Não Gente, nesse jogo aqui Também tem o modo de treinamento Sendo que eu já sou treinado nesse jogo Então eu não preciso fazer isso aqui Então eu não preciso Ficar jogando treinamento não Porque eu já treinava Quando eu não gravo É porque eu tô treinando nesse jogo Porque eu treino nesse jogo É porque esse jogo Deu no nosso fã Ontem a gente começou o canal A gente já jogava esse jogo Não O jogo é vermelho O jogo tem gráfico Um mundo bem realista mesmo Só não tem mais Porque o desenvolvedor Até hoje não atualizou ainda o jogo O A Eu acho Mas lá Tu não vai me pegar não Não Isso Isso Não Eu impedi Eles querem brincar comigo Então eu vou brincar com eles Que jogo era trizão O jogo é mentiroso O juiz sempre é do outro time Sempre torce pro outro time O jogo pensa Olha ele também Até nesse O jogo pensa em ser realista E agora é pro gol Não Errei Uma oportunidade Uma grande oportunidade Pega Isso E agora é pro gol Daqui pro gol Aqui é gol Mas Na certa Pra cá Com toda a força E agora vai pro gol Vai pro gol agora Vai chuta Não Pega 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 Isso 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 Chuta pra lá Ah Isso Chuta pra cá Chuta pra cá Olha E assaltar Chuta 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 Daqui pro gol Mas Não Gostou Fala o nome do canal Se eu me lembrar Fez aumentar o canal Pra 80 Parabéns Que merda Não Porra Porra É E Helo Fala 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 Matem Fala Fala Olha, olha. Não, não tem muita pessoa. Aqui não. Olha, olha. Um trilhão. Bateu pro gol. É agora. É agora. Que joguetrizante. Meu pai do céu. Como é que eu vou fazer esse gol? Vai ser eu por bem ou por mal agora? Agora vai ser. Agora. Agora daqui vai pro gol. Duvido nada. Também não. Como é que eu ia ser tão longe que tava? A bola. Daqui. Não. Daqui não. Daqui. Daqui agora. Agora vai. Agora vai. Se eu pegar, né? Eu tenho que dominar a bola. Vai vir. Vai. Meu. Meu. Perdeu. Perdeu. Isso. Por um trilhão. Isso. Isso. Agora eu dou uma rasteirinha de longe. É melhor de perto do que de longe. E agora, 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 agora. Eu faço o gol hoje. Se não se quiser. Meu nome é um droga. Ou é, não. Na verdade nem é. O jogador burro, cara. Eu botei ele ali porque o jogador tava ali. Do meu time. Eu vou botar lá porque eu vou fazer gol. Olha pra ele. Não foi eu. O jogo travou mesmo. Isso. Obrigado. Agora daqui. Pra lá. Pega, pega. Escuta o burro. Opa. Opa. Como é que eu vou conseguir? Dois contra dois. Agora vai. O que foi agora? Meu Deus. Passou por cima da barra. Da barra. Ah, acabou. Segundo tempo. Meu Deus. Sai, música com direitos autorais. Ah. Direitos autorais tá cantando. Meu Deus. Vai, continua. Ah. Eu sei que agora o gol deles tá pra lá. Então já vou aqui, ó. Ah. Peguei. Já dominei. Já dominei. Agora. Não. Não tinha como fazer um passe daqueles. Aqui dá. Ah. Ah, vou fazer também. Eles tão gostando de brincar comigo. Ah, vai dar gol. É gol. É gol. Que vertical. Ah. Agora. No rebote. Bateu. Não. Fez um gol. Agora tô mais forte. Fez um gol. Não foi? Eles vão procurar fazer outro. Vão procurar. Vão procurar fazer outro. De tanta chance que eu tive. Com toda a força agora eu vou jogar isso aqui lá pra cima. Ah. Ah. Na base da rasteira agora. Isso. Gol novo. Eu não pude fingir. Isso. Ah. Quando ele foi pegar. Não. Oxi. Vai se escanteio pra sempre. Tome. 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 Mas terá. Ui. Por um triste. Não. Toda vez vai se escanteio agora. Tome. 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 Eu tô me esforçando no máximo pra deixar o áudio do vídeo melhor. Mas pelo que eu tô vendo, não tá dando certo nunca. Ah. Foi falta um. Ah. Foi falta mesmo. Vai, Felipe. Vai, meu Deus. Pesquim, bicho. Só não vou falar mais pro vídeo não tirar minha monetização. Eu nem tenho o mesmo ainda. Bicho bom. Bom mesmo. Agora pro gol. Agora pro gol. Agora. Viu? Esse time tá de hack. Esse time tá de hack. Tá de hack. Não é possível. Porque eu sempre tentei. Eu sempre ganhei jogando. Nunca perdi uma partida no modo normal. Na verdade já perdi, mas... Poucas. Quer dizer, a maioria eu perdia, mas... O resto tudo eu ganhava. Vai, aparece jogador. Isso. Agora. Não. Pega, 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 pega. Tô na frente. Só tô agora mirando. Isto. Dá a bola. Tem que esperar o momento certo, irmão. Ó, ó. Dá aqui mesmo. Dá aqui mesmo. Ó. Dá aqui agora. Aqui. Isso. Pegacinho. Não. É, eu vou ser na falta mesmo. Na falta eu vou tirando. Meu Deus. O vídeo já pode acabar já. Já levei gol. Eu posso fazer mais vídeos desse jogo como... Se levar gol o vídeo acaba. Unelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele meu deus que jogador mas só fiz uma coisinha para ele sair de pé da bola explicando que a bola é minha